Tá doido que eu vou fazer propaganda de você Sabe aonde você tá? É no baile da Caigó Ai, me solta Sabe aonde você tá? É no baile da Caigó Ai, me solta Todo o Brasil Gente Juro, quando começou o jogo eu fiquei aqui Por que meu Jesus foi selecionado? Ficou do menino E aí, Rafael? É, né? Rapaz, me expondo uma hora dessas da manhã Essa cara de toalha ainda Eu não fiz nada Olha o que chegou aqui em casa Gente Olha que a Max Titania mandou pra mim Olha isso, gente Mandou o Whey Esse Whey top Top Whey 3W Mandou Minha proteínazinha vegana Que eu adoro Essa aqui eu uso pouco, assim Eu uso mais pra fazer panqueca Essas coisas que aí não me dão alergia E essa aqui no pós-treino Eu adoro Glutamina BCAA Aqui, ó Feminine Cut É uma... É tipo termogênico deles E aqui Carnitina L-Carnitina Mandou também Os drinks Obrigada Gente É um roxo Mas tá tão incrível Que parece que é uma marcação Da minha panturrilha mesmo Mentira Aqui é uma marcação de panturrilha Qual foi? Tô tão feliz com o presente que eu ganhei Que eu preciso mostrar pra vocês Nay Nay Camila 07 É uma fama De uma carta linda pra mim Ó Uma cartinha linda E um presente Tava querendo muito um presente desses A bíblia Ó que linda, gente Essa bíblia Olha isso Eu tô apaixonada Muito mesmo Nay, obrigada Viu? Nossa senhora Adorei E aí, minha velha E aí, minha velha E aí, minha velha E aí, minha velha Eu te amo Eu te amo Vem cá 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 Replique minha pose aí agora E você, Gatinha? Você quer passar por mim? Tá vendo, gente? Que ela faz assim Eu amo meu Eu amo meu Deus do céu Eu amo meu Deus do céu Coitada da cadela, fica sem ar Eu amo meu Eu amo meu Deus Você é uma gostosa, uma gostosa Eu te amo Eu nunca vi uma pessoa Torcer dessa maneira Foi igual você ficar assim Com a mão na barriga assim E no meu lanço dos braços Não é? Nada, fica assim Gol, negócio aí E o chão tá tremendo Pronto Ih, Lorena, não consegui A gente pode falar nada A gente vai ficar gravando, né, gente? Isso aqui você deixa tudo no aeroporto No meu estalheiro Mande mais Ela deixa tudo no aeroporto Sai comendo E chega lá Entra no lixo Mas o pessoal não vai nem entender Gente, pra vocês entenderem A Pauleve mandou pra mim De presente Jussan, né? A galera da Pauleve mandou pra mim Mandou pra eu colocar a minha comidinha Pra levar pra a dieta Mandou esse porta-snackzinhos Que eu tava louca atrás, gente Pra viajar é muito bom Muito prático E um porta-talher também Com os talherzinhos Ó, pra não melacar tudo Obrigada Gente, hoje fizemos umas fotinhas Super rápidas E Isabel aqui me salvar Porque eu tô nem mulher Pelo amor de Deus Me socorre Eu tô com umas fotos Pra fazer Eu só tenho hoje Só tenho agora De manhã E ela apareceu aqui pra me salvar E sobe, porra Boa A sua essa, né? A sua essa, né? A sua essa, né? Bora, bora Bora, ninguém mandou Bora Ninguém mandou, bora Vai, 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 vai Vai, 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 vai Vai, 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 vai Vai, 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 vai O que que eu não gosto? Se tivesse uma escada dessa Da da festa aqui A gente caia É, né? Rapaz Rapaz, a gente não aconteceu Não foi, não A graça da festa foi nós Com certeza Foi a gente mesmo Vai, 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 vai Vai, 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 vai Vai, mano É, tô entregando Ela já chega sem Tem muito o que fazer Aqui, ó Como é, gente? Aí Porra Seis Pode vir Não, errei Ah, caiu fora Vai Metade, metade Eu tô muito ruim Nossa, eu tô entendendo disso Casca de banana Ah Ah, não é possível Ah, venha, venha, venha Não é possível isso, não É sério É porque ela morre Fui Ah, não E não sei de novo E nada Ah, desistir Se estressou, se estressou Ah, vai, vai Ah, vai, vai Ó Olha Não desiste não, viu Só cai na bola Amiga Vai, não Venha no quarto Venha Vai, pule aí Ai, não é possível Eu não vou Tem que conseguir Tem que pegar o papel no chão Na volta Volta, você pega Na volta Volte aí Que você pega Você abaixa de um pé só Oxe Aqui você abre os dois pés, amiga Repita aí Repita aí Repita aí Repita aí Que eu não vi Vai, vai, vai Vai, vai Um, dois, três Foi, pegou Errou Errou, errou Minha filha Eu esqueci Como brincar disso Então, graças a Deus Ela gostava de Karatê Eu que brincava de amarelinha Aí vai Karatê Eu brincai de boneca Quem falou aí Que vai fazer um gol pra mim Quem foi Não, gritaram aí Você vai fazer um gol pra mim Ó, capricho, viu Tá bom Vai lá Vou, vai Vai lá É isso que eu quero É isso que eu quero Eu queria entender Como é que o goleiro Vai fazer o gol Tá liberado, né Pode, né Vai Jogue duro, meu filho Vai Vai assistir Já devem ter escutado Aquela música na TV Mostra a tua força Abrada Então, iremos gravar agora Uma coreu massa Pro Itaú Estou muito feliz Em fazer parte Eu sinto convidada Em brinca Somos do tamanho do céu O que queremos ver Um drible que ninguém pode prever Uma emoção que nos resumbe Uma paixão que nos funde Um Brasil que podemos ser Um povo que quer Acrescer É mais do que torcer Sobre mudar o jogo E antes de botar a mão na taça Por uma massa Brasil E provar Gente, então Eu tô aqui pra falar Sobre um Insta Tá? Sobre um abrigo De animais Aqui da Bahia Que tá precisando muito Da ajuda da gente O mais bacana de tudo É que eles não pedem dinheiro Eles pedem apenas seguidores Porque a parte dos seguidores Então, gente É super sério Vocês falam Ah, eles tão pedindo seguidores Sim, a parte desses seguidores Eles vão conseguir A cirurgia de um cãozinho Tá? É super sério Esse abrigo Tô indicando pra vocês Por favor, sigam lá Tá bom? Vamos ajudar Um beijo Meu filho Meu filho Meu filho É saudade de mãe? É? É? Saudade? Gente, ele ama meu carro Eu não sei se é meu cheiro Que quando eu fico muito Ei! 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 Meu pai! Gente, por que ele faz isso? Ô meu pai! Seu filho! Tá aqui destruindo meu carro O que? Ele quer passear Senão ela era passeada nisso Por que minha família é assim, gente? É? Por que? Tá aí atrás destruindo tudo Achei! Vem cá, tá vendo? Deixa eu ver Olha aí Vem aqui Agora vão os dois ficar brincando aí Pro resto do dia É uma felicidade dos dois Vocês são muito amigos, gente Pegue agora nele, vai Agora não pego não Oi, oi Vem cá, vem Amigo, amigo, amigo Oi Amigo Eu sou seu amigo, lembra? Olha cara, olha cara Tem que botar a comida pra você Não sou eu Eu sou amigo Carai Tem que tirar Sai Sai Vamos mudar a operação Vamos ajudar os animais Vamos ajudar o seu neném O meu chiquinho Vamos ajudar o chiquinho O que foi? Aí não, rapaz Aqui Mostra a tua força, Brasil E põe o amor na chuteira Que é que anda doceira E ceireira Vai, Beto Vai junto com você, Brasil Porra Um bom filho A casa retorna, né Minha filha Ave Maria Vocês estavam com saudade de mim? Eu estava com muita saudade de você Vocês estavam com saudade de mim? Não Rafaela Rafael A gente estava aqui Gente, Rafa participou do concurso do Faustão comigo Você lembra? Ah, eu fui verdade Não era você Olha, eu ia me queimar Eu pensei que não vi Ai, olha que chegou Eu pensei que não... Ai, eu peguei Eu estou com a minha cara Velho Você tinha que estar ali, velho Fale, 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 amiga Fale, amiga Fale, amiga Fale, fale Fale, amiga Fale, fale Fale, Manoela Fale, Manoela Fale para cá, Manoela Fale Fale aí, fale aí, gente Olha, meu filho Você sai com uma mulher maravilhosa Quando ela fala na mesa assim Não quero comer Mentira Bê comida Porque a fome é grande Ela sabe que eu estou falando a verdade Porque quem é malha tem que comer Comer Bê comida É o que, rapaz É o que, rapaz É o que, rapaz A fome Mique que nem indicância pra isso Chega... A camera tá suja Ela se inscreve pelofolders Deve ter agora A flipa Birra Bora Birra Bispo